Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Beauty Box & Boxing ou da Box & Boxing, não há meio de eu me habituar este nome Hoje temos a nossa caixinha mensal de Look Fantastic como todos os meses, o mês passado não chegou mas este mês temos aqui um bocadinho de tarde eu sei, eu também já estou a gravar este vídeo um bocado de tarde temos aqui a nossa caixinha do mês de Setembro vamos ver os produtos que vêm aqui dentro o tema, sneak peek do próximo mês e se eles valem a pena ou não portanto o vídeo de hoje vai ser isso, por isso vamos começar Ora então, já tenho aqui o meu cartãozinho com o meu QR Code e vamos então começar por ver qual é que é o sneak peek do mês que vem eles já começam a falar aqui um bocado do calendário de Advent, já aparece aqui, eu estou à espera com o meu cheiro porque estou mortinha para fazer esse unboxing convosco, já sabem que eu adoro fazer unboxings de calendários de Advent e Look Fantastic normalmente aparece sempre aqui este ano, espero que não seja exceção não vamos reventar já com os foguetes antes da festa mas em princípio farei aqui o Advent convosco. O Advent também já está para venda, ainda não estão a enviar e acho que é por isso que o meu também ainda não chegou e temos então o sneak peek da caixinha do mês que vem que vai ser a de Outubro que na próxima caixinha podemos esperar este produto da marca eSpa. Há pessoas que dizem eSpa, eu ouço muitas bloggers do UK dizerem eSpa, então olhem agora diga eSpa, quero lá saber. Clean and Green Detox Mask, é uma face mask, máscara cremosa de rosto de 30ml com um green smoothie portanto um tipo batido de verdes que faz um detox à pele, ajuda com a luminosidade e ajuda também a balancear a oleosidade e ajuda a deixar a pele mais luminosa e isto é uma textura que também tem argila, nutrientes e ajuda a clarificar e limpar a pele também. Óleos de brócolos espinafre, couve, spirulina e diz que se põe na pele e passado um pouco, não diz quantos minutos, mas diz que se passava um pouco, tira-se da pele com água e ajuda a minimizar os poros, ajuda a limpar e de fazer um detox à pele. Parece-me super bem também 30ml será tipo um deluxe e então isto devemos esperar para o mês que vem. Quanto à nossa caixinha deste mês, o tema é natural beauty, portanto beleza natural e diz então que é um edit, portanto uma edição de 6 peças tipo 6 produtos que vêm cá dentro essenciais para rejuvenescer a pele com ingredientes naturais para pele e cabelo temos então os nossos 6 produtos e bora lá então começar com o produto número 1 é o Cleansing Balm da Yvelom é um tamanho de viagem e eu estou super contente que tenha vindo isto porque eu adoro este produto e vai ser espetacular para levar para viagem. É um daqueles bálsamos bem bem espessos, vocês usam na pele seca e é maravilhoso para retirar a maquilhagem, bem mesmo assim, é assim bem espesso vocês tiram um bocadinho, messagem isto nas mãos para aquecer um bocado, põe na pele seca, cheia de maquilhagem depois é só retirar com água. Eu amo Cleansing Balms e Yvelom é muito bom, Emma Hardy é muito bom, Elemis é muito bom e estou muito satisfeita que tenha vindo este tamanho de 20ml que vai ser ótimo para levar de viagem. Isto então diz que tem como ingredientes chave, tem clove oil tem óleo de camomila egípcio cocoa butter e diz que para além de remover a maquilhagem ajuda a fazer uma ligeira esfoliação à pele, sem deixar a pele seca e deixa também a pele bastante hidratada diz que é um dos award winning produtos da Yvelom, que é basicamente um dos best sellers da marca Yvelom, então temos o primeiro produto da skincare deluxe e vale então 20 libras. Da seguida temos o nosso primeiro produto de maquilhagem e o nosso primeiro produto full size de Pixi este é um dos duos da Pixi vem assim nesta embalagenzinha eu acho que é mais para não se partir que é inteligente porque estas coisas são frágeis. Este então é um duo de blush e iluminador da Pixi, que vale o 8 libras. Diz que é o blush duo no cor peach honey. Então tem assim, de um lado é daqueles que rodam e de um lado tem então um blush mais pêssego e do outro lado um iluminador mais tipo dourado de champanhe. É difícil utilizar estes produtos temos misturar os dois num, mas se calhar é mesmo essa a ideia se calhar a ideia é que seja um blush mais para o iluminador ou então depois só o iluminador e com um pincel mais fininho já consegue ir aqui buscar ótimo para a viagem. Diz então que é um iluminador, blush iluminador, que é um duo, que dá sempre um aspecto silky, hydrating e glowy à pele diz que é com pós minerais e é de longa duração, tem também vitamina E e ajuda a dar um tipo um aspecto de look iluminado muito muito rápido on the go. O produto é cruelty free urban free, não tem silicones e é então o nosso primeiro produto full size de maquilhagem e vale 8 libras. Depois o produto número 3 e número 4 é um duo de shampoo e condicionador eu já tenho um monte destes, não este especificamente, mas já tenho vários produtos de cabelo da We Are Paradox e tenho gostado de todos há especificamente um produto 3 e 1 que é a cor de rosa que é tipo um condicionador, leave-in e máscara, que já se viu duas ou três vezes e eu gosto muito 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 esta é da linha Growth que é uma linha para ajudar a crescer mais o cabelo e é uma linha para deixar o cabelo mais espesso tipo dar mais densidade capilar e então temos de um lado o thickening shampoo e deste lado o thickening conditioner que vão ser mais uma vez ótimos para eu levar de viagem os dois são deluxe não é deluxe, é tipo, acho que isto é mini size porque eles são pequeninos, tem 30 ml cada um os shampoas normalmente têm acima de 100 ml portanto eu diria que isto é tipo um mini vá, se bem que eles chamam-lhe travel size yeah, travel size produto 3 e 4 são travel size e temos então o thickening shampoo que diz que é para ajudar o cabelo a ficar mais espesso, mais denso diz que é sustentável vegan natural tem raízes irlandesas e tem uma tecnologia biotech isto é feito no UK e se calhar é mesmo irlandês daí isto 90% de embalagem plastic free 96% natural vegan e biotech então um é mais caro que o outro o condicionador vale 10,50 libras e o shampoo este site está aqui a dar um bocado de erro o shampoo então, 10,50 libras 9 libras 2 tamanhos de viagem e 2 produtos de cabelo depois temos mais um produto full size e este é um produto para o corpo é um sabonete para lavar o corpo lá está o banho da jeito para a viagem a cena é estas caixinhas dão mesmo muito jeito para termos coisas para a viagem se não for para a viagem tipo, às vezes é um bocado ingrato não é? ter só minis também é bom para experimentar vários produtos mas ter só minis no dia a dia tipo, sem viagem tipo, se calhar é um bocado ingrato full size, no entanto temos um soap bar portanto, uma barra sabonete para lavar o corpo da marca Grumo eu acho que esta marca é alemã se não estou em erro exato eu acho que isto é alemão eu acho que sim por causa agora não encontro ah, pelo desmeido em UK mas não quer dizer que não seja alemão não é? bem, eu tenho ideia que esta marca é alemã havia um portato solar que eu queria muito experimentar desta marca e entretanto agora está sempre escutado isto é plastic free cruelty free vegan feito no UK e diz que é à base de sweet rose portanto, rosa doce e diz que então é o body wash bar creamy and caring portanto, um sabonete cremoso e que hidrata tem óleos essenciais para produzir um óleo intenso de rosa doce e para hidratar a pele o cheiro a rosa doce eu dispensava porque eu não sou grande fã de rosas como vocês sabem mas, aprecio um sabonete porque isto é ótimo para levar de viagem pessoalmente quando se vai muito tempo eu no fim do ano começava a fazer uma viagem assim grandinha claro que tenho que levar um sabonete porque o gel de banho gasta-se muito rápido e se eu levar um claro que eu posso levar na bagagem de porão mas não me apetece estar a levar tipo um gel de banho grande estão a ver e tipo ocupa boas espaços desnecessário os sabonetes duram imenso tempo e eu aprecio um sabonete que não seque muito a pele porque os sabonetes têm sempre esta desvantagem é que deixa a pele seca, 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 seca para ter um gel de banho que seja hidratante tem que normalmente ser tipo o líquido ou em creme e então, bem estou a arrebentar os ingredientes e não sei se isto é bom mas, à partida se diz que é hidratante e tem óleos essenciais deve ser o cheiro é boi a rosa mas, bem se não ficar muito na pele eu consigo lidar temos então um produto full size e este sabonete vale 8 libras ok, e por fim temos o nosso último produto e é também outro produto skin care e é um produto full size mas é tipo de uma utilização eu digo full size porque tipo isto usa-se uma vez e acabou mas é um full size evidentemente porque não é pequeno isto é da marca 111 Skin que é uma marca do UK isto é do Londres especificamente eu tive um tónico tipo essência que era um boi da cara e não achei grande cena desta marca é tipo é um daqueles produtos boi e cónicos da marca e eu fiquei tipo it's fine tenho produtos melhores mas, bem vamos experimentar estas eye masks isto são máscaras daquelas de bio gel que eu vou pôr aqui embaixo dos olhos para ajudar com a fadiga hidratação cansaço aqueles papos matinais ajuda também com as olheiras então ele diz que é cryo deep puffing eye mask cryo portanto deve ser para pôr no frio e fica porque faz efeito frio tudo o que é cryo normalmente é frio diz que ajuda a dar um efeito refrescante na pele portanto tem efeitos de crioterapia ajuda a fazer aquele deep puffing tudo o que é frio ajuda com os papos com os inchaços etc isto também ajuda com a aparência de linhas finas diz que ajuda com as olheiras e diz que dá uma hidratação instantânea deixar durante 20 minutos retirar e deixar o serum aqui nesta zona toda para hidratar e para fazer o seu efeito todo isto é mais um produto full size e o que é que temos mais de informação aqui? não temos muito mais diz só que este produto é cruelty free cruelty free paraben free silicon free e que vale então 13 libras e pronto é este vídeo espero que tenham gostado já perceberam que eu gostei da caixa está aqui com vários produtos que me vão dar direito se acha que é a melhor caixa do ano not at all mas estou muito satisfeita por ter principalmente este Evelom eu adoro cleansing balms vocês já sabem e os cleansing balms têm sempre pecajinhos gigantescos e depois não posso levar para viagem e antes especificamente o ano inteiro a comprar produtos que sejam o cleansing balms ou cleansing oils que sejam bons para viagem e estes níri estão bem menos cheios porque assim leva um dos meus produtos favoritos em termos de remover a maquilhagem porque eu adoro cleansing balms prefiro um cleansing balms pode ir à dia porque uma água micelar às vezes acaba por me ressecar um bocado a pele ou por não retirar também a maquilhagem os cleansing balms e os cleansing balms são os melhores portanto estou muito satisfeita para este produto vir vai-me dar jeito para viagem estou curiosa para experimentar este gosto muito sempre destes produtos da We Are Paradox e estou curiosa para experimentar esta linha de thickening para dar mais densidade ao cabelo e ajuda com a queda de cabelo para esta altura do ano é inteligente porque é nesta altura do ano que nos começa a cair o cabelo na altura tipo do outono digamos assim e depois o sabonete numa altura normal que eu não fosse viajar eu achava um bocado desnecessário como vou viajar vai-me dar jeito e por fim temos um produto de maquilhagem que também me parece muito bem está uma boa caixa não está incrível vou fazer a minha soma total do valor destes produtos todos e vou pôr aqui o valor total da caixinha deste mês e quero saber em baixo nos comentários o que é que vocês acharam gostaram ou não gostaram receberam ou não receberam digam tudo em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau